A notícia do dia é a confirmação de que Daniel Ricciardo não será mais piloto da Vicarb e Leon Lawson entra em seu lugar. Vamos falar sobre isso agora. Camisetas excepcionais você encontra lá na Paddock BR, link na descrição, cupom RessacF1 para desconto frete grátis ou RessacaMotor. Você tem moletons, tem polos que estão em promoção, tem belíssimas estampas, então entra lá na Paddock BR e jogos e gift cards você encontra na Instant Gaming. Os melhores games você encontra lá, tem promoções direto, entra pelo link na descrição. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Putz. Pois bem, vamos falar sobre essa decisão que como disse já algumas vezes, me surpreendeu. Eu falei que ficaria surpreso se o Daniel Ricciardo fosse chutado nesta altura da temporada e de fato estou surpreso porque achava que eles iam mudar somente para 2025 e a Red Bull tem histórico de mudar no meio da temporada. Quando a gente diz meio da temporada, a gente está falando após as férias de agosto no caso. Não necessariamente ao meio das corridas, mas é as férias de agosto. E o que aconteceu é que foi confirmado hoje, dia 26, esse vídeo claro vai sair mais ali para o início da noite, só que foi confirmado no início da tarde, aqui no Brasil no caso, desse dia 26 de setembro. A informação inicial tinha vindo lá do Ralf Schumacher, você deve se lembrar que citamos isso aqui para vocês, e ele falou com tanta convicção que foi chamativo. E agora está confirmado. A Red Bull precisava dar um assento para o Lawson, caso contrário, ele poderia assinar com qualquer outra equipe de forma gratuita, era o previsto no contrato dele. Mas agora vamos para o seguinte, Daniel Ricciardo sai da Fórmula 1 após 14 temporadas, a primeira dele foi lá em 2011, estreou pela HRT, passou também por Toro Russo, Red Bull, Renault, McLaren, e também Alfa Tauri e Vicarb, sendo essas duas últimas basicamente a Toro Russo também. O auge da carreira do Ricciardo foi na Red Bull, inclusive o primeiro ano dele na Red Bull, 2014, é o melhor em termos de vitórias. Ele vence três corridas, fica à frente de Sebastian Vettel, que não vence nenhuma corrida, Vettel que naquele momento era o piloto que vinha de quatro títulos consecutivos. Então foi uma belíssima temporada do Daniel Ricciardo de estreia na Red Bull. E naquele momento, o piloto que até então não era muito falado, passou a ser um dos principais nomes da categoria. Falava, pô, o moleque pode surgir e despontar como um dos grandes talentos. Em 2015 e 2016, Ricciardo faz boas temporadas, mas você tem também uma oscilação da própria Red Bull. E 16 é a melhor temporada dele em termos de pontos, ele marca 256 pontos naquele ano, mas só vence uma corrida. 16 é o ano em que Verstappen passa a ser o companheiro de Daniel Ricciardo, já vencendo inclusive na sua estreia lá na Espanha. E então 17 e 18 passam a ser anos que Ricciardo tem que bater Verstappen com moral pra poder se impor na equipe. Só que Ricciardo até consegue ali, bateu o Verstappen em 17, 18 brigas ali com o Verstappen e tal. Só que já era tarde demais, Max estava tomando conta da equipe, a equipe via claramente o Verstappen como futuro. E o Daniel Ricciardo não queria permanecer pra ser segundo piloto, pra não ser protagonista, pra ser, vamos dizer assim, um capacho do Verstappen. Por mais que os dois sejam amigos, Daniel Ricciardo decidiu sair da Red Bull após a temporada 2018, temporada essa que ele conquistou duas vitórias e marcou um total de 170 pontos. Vai pra Renault num movimento que na época foi bem controverso, um movimento que inclusive gerou briga entre Christian Horner e Cyril Abitebu, que eram amigos. E Daniel Ricciardo nesse período era o protagonista, ele chega no projeto Renault pra ser o protagonista de uma ascensão da Renault. E realmente de uma temporada pra outra há uma melhora clara da Renault. A primeira temporada dele marca apenas 54 pontos, não conquista nenhum pódio, nada assim. Na segunda temporada pela Renault, que é o ano de 2020, tem menos corridas e tudo mais, marca 119 pontos e conquista dois pódios. Então, foi muito melhor pro Ricciardo a temporada 2020 do que 2019, só que ele percebeu que a Renault não ia pra frente. A Renault tem aquele sério problema que já falamos inúmeras vezes aqui no canal, que eles querem ter resultados de time grande, investindo como um time pequeno. E dificilmente isso vai dar certo. Então ele decidiu pro projeto McLaren, magoando bastante o Cyril Abitebu, e a McLaren tava apostando no Ricciardo pra ser o protagonista do projeto ao lado de um jovem Lando Norris. O que eles não contavam é que o Norris seria o líder da equipe nesse período. Por mais que o Ricciardo tenha vencido uma prova em 2021, as duas temporadas em que permaneceu na equipe britânica não foram boas. Inclusive, a primeira temporada ele marca 115 pontos e na segunda 37. Tudo bem, a McLaren não vivia grande fase nesse período, era um carro que também oscilava muito, por vezes não conseguia marcar pontos. Mas de qualquer forma, Daniel Ricciardo não teve uma performance tão boa quanto a de Lando Norris. Norris tava mostrando que apesar de muito jovem e inexperiente, poderia sim ser o cara em quem a McLaren confiar. E por isso, por essa queda absurda de performance do Daniel Ricciardo, ele acaba sendo substituído pelo Piastri. A gente tem que lembrar que a McLaren paga a multa do Ricciardo, ela deliberadamente decide chutar o Ricciardo pra que então o Oscar Piastri entrasse. Você vê como o Ricciardo perdeu a moral num espaço de duas temporadas. Ele sai da Renault como um piloto muito bem conceituado, porque ele fez boas exibições pela Renault, o problema ali era a Renault e não o Ricciardo. Só que os dois anos de McLaren fizeram o Ricciardo sair de um status de um piloto conceituado e quem sabe, numa circunstância favorável, ser campeão mundial, pra ser um piloto descartável. Um piloto onde você prefere colocar um jovem que nunca disputou uma corrida de Fórmula 1 e ainda pagar a rescisão do Ricciardo. Para você ver como as coisas mudaram muito em duas temporadas. Então pra ele, acabou restando ser reserva na Red Bull, até que apareceu a oportunidade na AlphaTauri, voltando à equipe que um dia ele já fez parte, que era a antiga Toro Rosso, no lugar do De Vries. E faz até um 2023 legal. Não é ruim não o 2023 dele. Ele dá esperanças à Red Bull de que pode sim vir a ter bons desempenhos. E pra 2024 ele entra então na temporada com aquele status de possível substituto de Sérgio Pérez. Se ele for bem, Pérez perde a vaga na Red Bull. E o próprio Ricciardo confessou isso recentemente, depois do grande prêmio de Singapura, que ele e Pérez sabiam que seria uma disputa corrida-corrida. Então os dois já entraram pressionados em 2024. E bom, vimos o que vimos. Daniel Ricciardo perdeu pra um Yuki Tsunoda que se mostra mais consistente. Um Yuki Tsunoda que apesar de não ser um grande piloto, melhorou muito e tem sido mais confiável. E se você vê que não tá conseguindo bater o Tsunoda, que repito, não é um grande piloto. Ele não é ruim, mas também não é um grande piloto pro nível Fórmula 1. Então você já não tem mais o que entregar, essa é a verdade. Daniel Ricciardo sai da RB ou Vicarb por baixo. Infelizmente, uma carreira que iniciou muito bem, que teve momentos de brilhantismo ali na Red Bull e na Renault, acaba de forma melancólica, antes mesmo de terminar a temporada. Isso parece até desrespeitoso de certa forma. Só que negócios são negócios. E como digo pra vocês, Fórmula 1 não é caridade. Fórmula 1 é competição do mais alto nível. Você não vai ficar passando a mão na cabeça dos caras. Então o Daniel Ricciardo é chutado pra uma Red Bull que quer testar logo o Leon Lawson, quer dar a ele quilometragem, pra em 2025 entrar com muito mais gás. Inclusive podendo, quem sabe, ser o substituto de Sérgio Pérez em 2025. É um fim de carreira que, como disse, parece desrespeitoso com o Daniel Ricciardo. É uma carreira bem sucedida. A gente não pode entrar na utopia de achar que todos os bons pilotos serão campeões mundiais, porque não serão. Existe um risco enorme de Leclerc, Russell, Norris, essa garotada aí, Albon e tal. Não ganhar um título. Existe uma chance enorme disso acontecer. E são ótimos pilotos. Diria que até melhores que o Daniel Ricciardo. Então, de certa forma, Ricciardo acabou sendo vítima dele mesmo. Ele não conseguiu mais entregar aquilo que um dia entregou. E hoje, com seus 35 anos, claramente não consegue mais performar como nos 25. Então, só resta ao Ricciardo agora buscar outras alternativas e ser bem sucedido naquilo que escolher fica torcida por ele. Quero saber a sua opinião sobre a carreira de Daniel Ricciardo e sobre essa mudança, a entrada de Leon Lawson no grupo Red Bull. Existe uma conversa de que, na verdade, a Red Bull vai testar o Lawson e o Ricciardo pode ser que volte ainda no ano que vem. Mas vamos ver. Tudo pode acontecer. Um grande abraço, valeu e falou!